Boa tarde, meus amigos. Aliás, boa noite praticamente já, né? Esse vídeo aqui eu estou fazendo para vocês, porque como eu falei, quando a gente comprasse o medicamento dela, eu ia postar para vocês verem. Está aqui, ó. Essa aqui é o que a médica receitou para a Fabiola poder tomar. É hipercalórico, para poder ajudar ela a ter um pouco de massa muscular, para que ela tenha mais resistência no pedal, juntamente com esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Com esse aqui, ó. Palatinose, tá? Também tem esses negócios aqui, ó. Tá? Deixando bem claro aqui para vocês, tá bom? Suplemento energético para atletas. Foi o que a médica do posto receitou para que ela possa ter um desempenho melhor, né? No pedal e pare de sentir dores, pare de... Tudo isso aqui que você está vendo, a gente ganhou de brinde do rapaz lá da loja, essa coqueleteira, que é para justamente fazer esse aqui. Sobrou um dinheirinho, comprei o leite, que é para tomar junto com esse aqui, tá? Que o rapaz que falou que junto com o leite é melhor ainda. Esse aqui a gente pode tomar com água normal, quando a gente começar a pedalar, né? Esse aqui é só quando a gente estiver pedalando. Esse aqui é para quando a gente for dormir, descansar, pelo seguinte fato. Esse aqui vai ajudar ela a ganhar massa muscular, evitar a fadiga, né? É, evitar o cansaço rápido, as dores no corpo, que são causadas pelo excesso de força que a pessoa faz, né? E aí amor, você gostou? Ah, eu amei. Daqui um pouco, daqui ano que vem, eu vou estar firme e forte no pedal. No pedal, né, Bem? É, no pedal. Filmando outras paisagens. Vou estar me sentindo mais forte, me alimentando sempre melhor também. Justamente. E a gente já tem ovos aqui para a gente fazer cozido, para poder acrescentar aqui também. E outra coisa importante também, o Vladimir Souza, quero pedir ao Vladimir Souza o seguinte, que pare de ficar com críticas destrutivas para a gente, tá? Porque não vai ajudar em nada, tá bom? Graças a Deus, cara, que você tem sua esposa, que você tem sua casa, que você tem seu trabalho, que você pode viajar. Agora, se você tiver aí na sua cidade um bom emprego que dê para mim e para a Fabíola, a gente para de pedalar e vai aí, mora aí com vocês também. Simples. Tá bom? Pare de colocar lição de moral na gente, porque você não está acima de Deus, você não está acima de ninguém. Você não sabe da nossa situação, você não sabe por que a gente está viajando. Então, você pare de ficar mandando mensagens, comentários no canal, mandando a gente trabalhar, mandando eu ir para o cine, mandando ela fazer faxina, porque você não sabe da nossa situação. A gente está praticamente morando na rua, a gente não tem endereço fixo. Aqui, a família da Safira, que não é de seu interesse, mas para poder você entender, não aceita ela pelo fato de ela estar viajando de bicicleta, tá bom? Então, assim, pare de ficar mandando críticas destrutivas para nós, para colocar a gente para baixo. Se você tem a sua casa, se você tem a sua esposa que é mais nova que você, que Deus abençoe. Ó, que multiplique mais ainda para você, que você possa viajar de carro. Parabéns, show de bola, mas não fica criticando as pessoas, não. Tá bom, amigo? Vladimir Souza. Porque, assim, antes nós também tínhamos a nossa casa, tínhamos as nossas coisas, éramos muito felizes. Hoje, eu também sou feliz, sou grata a Deus por não estar morando na rua, por ter uma barraca, ter essas bicicletas. É dolorido, sim, até a mim eu sinto bastante dor, mas foi o que Deus nos deu no momento. Então, assim, amigo, você falar essas coisas nos magoa, sim. Sabe por quê? Porque nós perdeu tudo. Se nós tivesse nossa casa lá, nós estaríamos de boa, trabalhando, estaríamos bem, ajudando. Sempre quando nós temos condição de ajudar, nós ajudamos. Mas nós nunca chegou em um canal, e quando nós viramos o YouTube, nunca chegou em um canal para diminuir a outra pessoa. Porque eu sei o quanto é difícil filmar, estar falando com a outra pessoa. Então, amigo, se você não tem palavra que possa incentivar, não venha nos diminuir, não, porque dói, machuca. Você pensa que é fácil estar pedalando o mundo? Nós passamos cada perrengue, passamos a humilhação de algumas outras pessoas que não entendem, que chamam a nós de louco, mas não se colocam no nosso lugar. Não sabem como que é difícil acordar. Eu, muitas das vezes, eu reclamo de acordar às 5 horas da manhã, porque eu queria descansar um pouquinho a mais. Mas eu sei que isso é bom para mim, estar acordando cedo. Um dia, Deus vai abençoar um trabalho para a gente. Vamos ter nossa casa e não vamos parar de fazer vídeo, tá bom? Vamos continuar mostrando para vocês. É isso, Deus abençoe. Então, meu parceiro, já que você está aí mandando essas críticas destrutivas para nós, pare, colega. Se quiser continuar vendo vídeo, você pode continuar no nosso canal, não tem problema nenhum. Mas não coloque mais críticas destrutivas para nós, não. Porque, como a Fabiola falou, a gente tinha casa, tá? A gente tinha trabalho, tá bom? Só que a gente perdeu tudo. Então, para não virar um morador de rua, mendigo, como você disse, que a gente está mendigando, entrar em depressão, graças a essas bicicletas aqui, que você e outras pessoas, que abençoa sempre a gente, pode ver as maravilhas do mundo e as tristezas do mundo também. Então, por favor, amigo, você acabou de falar para mim que você tem sua esposa, tem sua casa, tem seu carro. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, que Deus te aumente muito. Mas não venha diminuir a gente, tá bom? Fica com Deus, feliz ano novo, que papai do céu te enche, te cubra de alegria, tá bom? Obrigado, parceiro. É isso aí, turma. Então, como eu tinha falado para vocês, agradeço aí ao Jabuti Motorhome, a família do Rafael, que nos ajudou também a comprar os remédios que estava precisando, que a Fabíola precisava. Muito obrigado, de coração, que esse ano novo que vai entrar seja de paz, amor, harmonia e prosperidade para todo mundo. E se um dia a gente conseguir um emprego e conseguir uma casa, não vamos parar de fazer vídeos. Um abraço para vocês, um beijo no coração e que papai do céu coloque anjos ao redor de cada um de vocês. Né, amor? É verdade. Estou muito feliz, viu? Ano novo, vida nova e um pedal pela frente maravilhoso, mesmo com os perrengues. Vai ser... Show de bola. Deus sempre na frente. Vai ser show. É isso aí. Tchau para vocês, fiquem com Deus e uma boa noite.